Para a gente entender um pouquinho melhor isso, nós temos essas duas estruturas, né? Qual dessas duas estruturas vai ser polar, por exemplo? As duas estruturas nós temos basicamente, né? Eu tenho duas estruturas orgânicas, então isso aqui é um ponto bastante interessante aqui de ser lembrado, tá? Moléculas orgânicas, pessoal, quando nós temos praticamente um esqueleto, um esqueleto orgânico que compõe a cadeia carbônica, o que ele tem? Ele vai ter basicamente carbono e hidrogênio, são os elementos essenciais aí de uma molécula orgânica, tá? Sempre que nós tivermos apenas carbono e hidrogênio, ou seja, ligações carbono e hidrogênio, vão ser ligações praticamente apolares. Por que apolar, tá? Porque na realidade a eletronegatividade do carbono, ela é muito semelhante à eletronegatividade do hidrogênio, tá? Se eu não me engano, a eletronegatividade do carbono, acho que é 2,5 em termos numéricos, a do hidrogênio é 2,2, 2,3, então existe uma diferença muito pequena. Então, basicamente, as estruturas orgânicas que apresentam, né, uma certa polaridade, são as estruturas que apresentam elementos bastante eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio, então os ácidos carboxílicos, álcoois, aldeídos, cetonas, tá? São estruturas, na realidade, que vão apresentar, digamos assim, uma polaridade, tá? Um pouquinho maior. Então, aqui nós temos essas duas estruturas aqui, tá? Tem um anel aromático, então nesse anel aromático, o que nós temos basicamente? Carbono e hidrogênio aqui na estrutura, tá? A outra estrutura aqui semelhante, também carbono e hidrogênio, ok? E o que tem de diferente aqui? A posição dos átomos de cloro, né? As duas substâncias, na realidade, né, é o de cloro benzeno, esse é o 1,2 de cloro benzeno, tá? Aqui nós vamos ter, né, 1,2,3,4, 1,4 de cloro benzeno, tá? O que que acontece aqui na realidade? Se nós observarmos, né, quem que é o elemento mais eletronegativo, que tem uma diferença de eletronegatividade maior aqui na estrutura? É o cloro, ok? Então, se o cloro apresenta uma maior eletronegatividade, o que que acontece, né? Nós temos ligações polares aqui entre o cloro e o carbono, só que nessa estrutura aqui do 1,4 de cloro benzeno, eles estão em posições contrárias. E se eles estão em posições contrárias, consequentemente, essas forças se anulam, ok? Agora, aqui, eles não estão em posições totalmente contrárias. Então, a resultante dessa primeira molécula, né, a força resultante não vai ser zero, tá? Então, o que que isso significa? Que dentre essas duas moléculas, a primeira estrutura é a estrutura que vai apresentar, né, maior polaridade. Se a gente comparar essas outras duas moléculas aqui, que é o de cloro, né, 1,2 de cloro eteno, aqui nós temos a estrutura cis e a estrutura trans, tá? Esses elementos em verde estão representando o cloro. Então, se nós observarmos nessa, né, onde tem carbono e hidrogênio, basicamente a estrutura é apolar, tá? Se nós observarmos essa segunda estrutura, os cloros, que são os elementos mais eletronegativos, estão em posições invertidas. Consequentemente, a força resultante aqui vai ser zero. Aqui não. Aqui eles não estão em posições contrárias, então as forças não se anulam, tá? Então, essa primeira molécula vai ser polar, tá? Então, a polaridade, na realidade, ela está totalmente relacionada à diferença, né, de eletronegatividade e também à geometria da molécula. Então, esses são dois pontos que precisam ser levados em consideração para que nós possamos entender as interações intermoleculares, tá?